É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar Tava fechado, eu abri Era um mapa, então segui, persegui Cheguei em ti, maior tesouro de desculpe Um gozinho sentiu, gostou Inexplicável o seu cheirou Apreciado, satisfeito Eu não troco o melhor sabor Na escuridão a luz forte Iluminada no viver Carinhando acontecer O brilho mais forte de se ver É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar Se tiver na minha visão Fulsação no coração BPM, aceleração Pega pra ti a minha atenção Aguça o meu sentido C Aumenta bem o meu saber Dá vontade de crescer Do teu lado envelhecer Sabedoria e inteligência Confirmada permanência Não há melhor experiência Enquanto vem a sua existência É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar Você é meu sonho bom Vivo a ti, imagem na rua É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar É você que me faz sonhar Toda noite a luz do luar